...todos os meios envolvidos em caso de um acidente aéreo. Feito o balanço, no final do exercício, registaram-se algumas falhas nos acessos das ambulâncias, à pista e no sistema de comunicações. No aeroporto de Faro, a poucos metros do local do maior desastre aéreo em território nacional, o alarme voltou a soar. Agora tratava-se de um avião comercial com 130 passageiros e seis tripulantes que declarou a situação de emergência a dez minutos de aterragem devido a problemas no trem. Com os bombeiros já a postos, o avião viria a partir esse mesmo trem e a incendiar-se junto à pista. O socorro foi imediato com um pó químico seco para controlar o fogo e retirar alguns passageiros. Depois, com a ação eficaz da espuma, o incêndio seria completamente debelado. Em simultâneo, era desencadeado o plano de emergência. As forças de segurança controlavam acessos e a área envolvida, enquanto chegavam as primeiras ambulâncias e o pessoal médico para assistir os doentes. Um hospital de campanha foi então montado no local para os primeiros corres e fazer o natural rastreio das vítimas. Com a situação junto ao avião controlada, tratava-se agora de acionar todos os meios para cuidar dos sinistrados. Peça-me mais uma ambulância de socorro. Além da transporte, avança mais uma ambulância de socorro. Um exercício em tempo real de que resultou a morte de seis passageiros e ferimentos graves em 19. Tudo porque a ação treinada e atenta do corpo de bombeiros foi rápida e eficaz. Nós temos um bom equipamento, responde com o vírus, ele responde muito bem, tem uma boa capacidade de extensão. Nós aqui exemplificámos primeiro com o pó. O pó é um extintor que apaga com muita facilidade, mas não baixa até a barbura dos corpos. Logo é possível um reacendimento. Com isso, se nós quisermos exemplificar, exemplificámos isso e depois apagámos com a espuma. A espuma é mesmo o extintor ideal. Mas um exercício de simulacro tem sempre de ser visto do ponto de vista crítico. Neste, nem tudo correu bem, a nível de comunicações e acesso ao local. Mas o objetivo foi conseguido. Estes exercícios, essencialmente, destinam-se a testar duas coisas essenciais. É a eficácia de rapidez em relação ao fogo e são, essencialmente, as comunicações. São dois dos pontos mais essenciais em exercício dessa natureza, até porque nós já tivemos uma experiência nefasta no aeroporto e esses são aqueles que nos interessam fundamentalmente. É que situações de emergência acontecem sempre por diferentes motivos. E o caso, como o de ontem, até não é normal no aeroporto. Por ano, passam-se cerca de meia dúzia de problemas que obrigam a que todos estejam devidamente coordenados. Obrigado. 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 Obrigado.